Trazer o homem entre 20 e 59 anos de idade para a atenção básica é o objetivo de uma série de ações de saúde que a Prefeitura de Teresina tem promovido. Nesta quarta-feira, as unidades básicas de saúde do Pote Velho, Planalto Uruguai, Buenos Aires e Vila da Paz promoveram mobilizações. No posto de saúde Nossa Senhora da Paz, a movimentação foi intensa. Cerca de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, agentes de saúde, entre outros, participaram diretamente da ação, que acabou ganhando a atenção masculina. O senhor vai participar? Eu vou. Segunda-feira está tudo aqui, os exame tudinho para saber se está a apresentar alguma coisa. Porque se eu não me cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Os outros? Não, é eu mesmo. E eu digo para as pessoas de idade participarem dessa campanha, que é maravilhosa isso. Entre os serviços oferecidos, aferição de pressão, glicemia, vacina e orientações sobre cuidados preventivos em saúde. Palestras e distribuições de material educativo também fizeram parte da programação. Hoje é o dia não só da gente dar assistência a ele, mas trazer esse paciente masculino para perto da gente. Porque trabalhar com um homem é mais difícil, ele é mais arredio. E hoje é o dia da gente conquistar esse paciente para nós. Diante da tamanha mobilização, os resultados inevitavelmente aparecem. Se o Dia Internacional da Saúde do Homem foi criado como forma de sensibilizá-los sobre os cuidados necessários à saúde, esse obstáculo já foi vencido na Vila da Paz. Porque aqui, jovens, adultos e idosos pararam para ouvir e para divulgar a campanha. Isso é bom. Em todos os bairros tem que ter esse tipo de iniciativa para poder ajudar os jovens também e os mais velhos a se dedicar ao corpo humano.